Joga na frequência do rap Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral É da pros amigo que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral É da pros amigo que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Essa rana glock, quer sarrar no parafól O que modifica o beat é o mano loja O magnífico O magnífico Chegou ele, o bravo Joga na frequência do rap Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral E é da pros amigo que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Quer foto estampada lá no balanço geral É da pros amigo que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile e de marginal Quer sarrar na glock, quer sarrar no parafól Mas gosta de baile e de imaginal, tem essa Rana Glock, tem essa Rana o parafalo O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnifico Chegou ele o brabo, DJ Brilho 15S O Magnifico